Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtos que chegaram da Odorata da campanha 7 de 2021. A campanha que tinha aí lançamento na linha Ciclo Rosa Negra e com certeza eu peguei esse lançamento, esse mega lançamento aí, porque tudo que vem de novidade da Odorata eu tô pegando por aqui. Também tinha lançamento na linha Dermopass, que era o lançamento dos cristais pra colocar os pés de molho e adorei esse lançamento da Odorata. Então vou mostrar pra vocês tudo que vem, tá bom? Deixa eu pegar aqui a revista. A revista é essa daqui, ó. A revista do Ciclo 7, tá bom? E vou mostrar pra vocês tudo que vem. Aí eu não vou mostrar eu abrindo a caixa, porque o que aconteceu com a minha caixa? A minha caixa chegou aqui extraviada, né? Veio rasgada e eu fiquei muito chateada. Isso foi ontem, mas meu coração não tem lugar pra ódio, pra raiva. Já superei isso aí. Então eu peguei os produtos, coloquei todos aqui numa mesa e vou mostrar pra vocês todos os produtos, tá bom? Mas eu queria que, se tiver alguém da Odorata vendo esse vídeo, que tomasse providência, porque eu acredito que, como eu sempre fico no nível exclusivo, eu acredito que ficaria bem melhor se os produtos viessem em duas caixas, porque aí vinha mais seguro, a caixa vinha os produtos mais apertadinhos dentro pra não chegar aqui correndo risco. Então vocês vão ver que tem produto que tá vazando, né? A sorte é que vem dentro de um saquinho e aí, eu não sei nem se o cliente vai querer receber, né? Mas então, fazer o que? Então, o vídeo é esse que eu vou mostrar pra vocês e nós que somos consultoras Odoratas, nós ficamos sem ter o nosso apoio, sem ter a nossa supervisora, que no caso a gerente, foram todas demitidas e aí nós ficamos sem ter essa proximidade, assim, de ter uma pessoa que possa nos apoiar, que possa estar nos ajudando, tirando nossas dúvidas, né? E aí, não sou eu, porque eu moro no Piauí, mas nós temos consultoras de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, de vários outros lugares que também estão reclamando muito dessa falta de assistência da Odorata, porque é uma pena, porque a Odorata, os produtos são maravilhosos, a qualidade dos produtos é indiscutível, mas nós estamos deixando muito a desejar nesse relacionamento entre nós consultoras e a empresa Então, nós estamos precisando desse apoio, tá certo? Se tiver alguém aí que esteja vendo esse vídeo da Odorata, que veja aí como é que pode estar resolvendo esse problema, tá certo? E aí, pedir a vocês, deixa o like, não sai do vídeo sem deixar o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, comente, compartilhe com outros grupos de consultoras Para quem não conhece ainda os produtos da Odorata, passe a conhecer, porque são uns produtos maravilhosos E também me acompanha lá no Instagram, arroba, espaço, beleza, Marilene Todo dia eu estou postando novidades lá, inclusive hoje, daqui a pouco eu vou postar aqui algumas coisas que chegaram aqui, que são novidades aqui no meu stock, tá certo? Então, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês tudo o que vem Então, como eu havia mostrado para vocês, essa é a revista que foi a da campanha 7, né? Agora, nós vamos enviar a campanha 8, que é a campanha do Dia dos Namorados Mas, infelizmente, ela vai chegar depois do Dia dos Namorados Esse aqui também foi um erro muito grande da Odorata Porque tem lançamento aqui, ó, de perfumes exclusivo para esse período, ó, que é o masculino na linha black, né? E o feminino Mas, infelizmente, nós não vamos poder ter acesso a esses produtos antes do Dia dos Namorados Porque a caixa vai chegar depois Então, esse aqui também é um problema, um probleminha aqui chato, né? Que aconteceu Então, aqui são os boletos, né? Aqui é a minha nota Aqui é a nova revista, ó, vai ter aqui É... Vai ter produtos até com 50% de desconto Eu já estive olhando, ela está muito boa, essa revista E depois, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo também É... O vídeo da revista Aqui é a revista da consultora, ó É... Que a gente chama de... É a revista Conecte E a Odorata está me devendo, é... Uma foto, né? Nessa revista Porque eles entraram em contato comigo no ano passado É... Me pedindo para eu fazer uma foto Que ia sair na revista e até agora Nada, né? Mas eu vou esperar Vai ter lançamento aqui, gente, ó Na linha Sinta-se Bem É hidratante, desodorante e sabão deste líquido Vai ter lançamento também na perfumaria masculina Vai ter lançamento de maquiagem Né? Então... Que coisa legal aí que vai ter Então vamos lá, vamos ver o que foi que eu pedi Eu pedi três Dermopass Que é o creme para afinar os pés tradicional de 220 Porque os meus já estavam acabando Eu peguei três Peguei dois perfumes capital Vai cair aqui Peguei dois perfumes capital Ele é um perfume masculino maravilhoso Eu peguei dois Ele estava um precinho bom Peguei essa paleta aqui de sombras Da minha make Ela é de cliente Meu Deus É... Veio esse perfume aqui Autêntica Feminiatura De 25ml Também é pedido de cliente Aqui o lançamento Na linha Ciclos Rosa Negra Eu já até usei ontem E eu gostei, né? Primeiro dia Ele é um sérum firmador Da pele Com colágeno vegetal E aqui a caixinha dele Então vem 30ml de produto E quem quiser comprar Entre em contato comigo Porque nesse ciclo Acredito que eu vou enviar Ele ainda está em promoção Mas eu tenho um aqui A pronta entrega Eu sempre pego dois, né? Então vem um E depois eu posso estar mostrando Para vocês direitinho É... O produto Aí veio esse hidratante aqui Que é da linha botânica De lavanda Pedido de cliente Eu peguei dois talcos Perfumados Esse aqui é de rosas E esse aqui foi o que veio vazando Tá aqui, ó Você pode ver A embalagem está toda suja, ó É... Esse aqui é o de flor de cerejeira Espero que a cliente Porque está fechado Mas está vazando Aí eu peguei três Bom médico Bálsamo Massageador Em gel Esse aqui é com castanha Da Índia Cáscara sagrada E metruz Ele é muito bom Esse produto aqui É... Para quem está sentindo Algum dor em algum lugar Aí eu peguei Quatro hidratantes Desse aqui, ó Toda natural De pitaya Que eu vou fazer kits Agora pro dia dos namorados Porque ele tem um cheirinho Bem docinho Vocês desculpem o barulho É porque eu estou fazendo um vídeo Aqui na sala da frente Está passando cá É... Peguei um hidratante Jabuticaba E orquídeo Da linha toda natural Esse é de cliente Peguei um de cajá E andiroba Que também é de cliente Esse aqui é um lançamento também, ó Um óleo De maracujá Ele é bifásico, ó Ele é bifásico E eu peguei pra fazer kits Também pro dia dos namorados Peguei aqui Quatro Bom médico De sebo de carneiro Porque os meus acabaram Peguei essa colônia aqui Essa água de banho aqui Essa aqui é de verbena Ela é de cliente E veio essa daqui de lixia Também que é de cliente Ah, peguei mais um perfume Poesia Que esse perfume é maravilhoso Vou ficar com ele no estoque Peguei duas caixas De sabonete Desse Poesia também Que é um sabonete Muito bom Todos esses sabonetes Caldorado São maravilhosos, gente Aí aqui são as caixas De sabonete Eu peguei duas de Que é sortida Que vem três unidades dentro Que é maracujá Goiaba Jabuticaba E goiaba Jabuticaba E orquídea Peguei duas Peguei três de maracujá Que eu vou fazer kit Peguei dez Dessa daqui Que é o lançamento De pitaia Que vem um sabonete cremoso E dois sabonetes esfoliantes Poderia ser o contrário, né? Que a gente usa mais É o cremoso E não o esfoliante Aqui peguei dois De jabuticaba De jaborandi E orquídea Peguei dois E peguei dois de cajá E andirola Então De sabonete A gente tá bem sortida aqui E ainda falta chegar Da Natura Que eu peguei também Uma promoção maravilhosa aí E vai ter sabonete aqui A balde E agora O lançamento aqui, ó Mais um lançamento Que é da linha Dermopass Peguei dez Que é o cristais Efervescente Relaxante De capim limão Esse cheiro, gente É maravilhoso Tá brilhando aqui Pra vocês verem A consistência Esse aqui é meu Eu já fiz ontem à noite Olha só Você coloca na água, né? De preferência água fria Pra você relaxar mais ainda E o cheiro É cheiro de limão De um cheiro bem refrescante Então O meu pedido da Eldorado Foi esse Tirando Ah, sim Tem outra coisa aqui Que eu quero mostrar Tava esquecendo O creme clareador Pra axilas e virilhas Que eu peguei Peguei doze Desse aqui Eu anunciei No Marketplace Facebook Os que eu tinha aqui Eu tinha oito Vendi todos Aí eu tava esperando chegar Essa reposição aqui Tem doze Que eu tô com o cliente esperando E olha aí o jeito Que a caixa me vê, gente Isso aqui não foi Eu que arrumei, não Ela veio assim Desse jeito aí Então É pra eu ficar zangada Ou não é? Ih, veio toda amarrada De... Assim Né? Tenho certeza que ela não saiu De lado a Eldorado Não se vê Mas A embalagem Muito fragilizada Então Fiquei muito chateada Em relação a isso aí E eu espero Que a Eldorado Toma providência Nas embalagens, né? Porque A gente tem que atender Os clientes O cliente tem que estar satisfeito E aí É... Desse jeito aí Corria o risco De perder produtos Na viagem E aí ia ser Uma dor de cabeça Pra mim E pra empresa também Né? Então Eu espero que isso não aconteça mais Então Gente O vídeo é esse Eu queria agradecer A quem chegou comigo aqui Até o fim Né? Não esquece de deixar aí o like De se inscrever no canal Se você não for inscrito E de Deixar nos comentários aí O que você achou Do meu pedido Tá bom? E me acompanha também Me segue também Lá no Instagram Eu tenho uma página no Instagram E eu tô procurando Cada dia Melhorar mais A minha aparência A aparência do perfil Lá do Instagram Agora Vamos partir aqui Para a campanha A campanha 8 Que eu não estou Pensando em Avançar muito Em pedidos nela Não Porque Como já vai chegar Depois do dia dos namorados Eu vou investir Nesse estoque Que eu tenho aqui Porque praticamente Eu fiquei zerada aqui Depois do dia das mães Fiquei praticamente Sem nada Da Eldorata E É Vou investir Nos kits Que eu tenho Das outras marcas Infelizmente Não vai dar Para pegar nada Dessa revista Aqui Para o dia dos namorados Então Vamos ver aí E me Continue me acompanhando aqui Que eu vou Começar a temporada Dos kits Do dia dos namorados Tá certo? Tem muita coisa legal Tá bom? Então Um beijo Todos E até o próximo vídeo Tchau